Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Henke, da Marco Henke Digital. Nós estamos aqui na Times Square, em Toronto, no Canadá, participando junto com o Cleverson Vieira, da Missão Canadá, com o propósito de estreitar relações entre Brasil e Canadá, no que tange as missões de negócios, sejam elas acadêmicas, empreendedoras e de marketing digital. Nós tivemos algumas reuniões muito importantes para poder conectar você com o Canadá, tanto com instituições de ensino, estreitamos os nossos relacionamentos, não só com a Horizon, mas com outras universidades também, para poder levar o que tem de melhor do Canadá para você. A gente quer trazer estudantes, professores universitários, jovens empreendedores, para fomentar esse ecossistema de startups e estreitar relações do Brasil aqui para o Canadá. Oi, meu nome é José Cabral, eu trabalho na Ryerson University e gostaria de convidar todos vocês que não só conheçam um pouco do que a universidade tem a oferecer, mas venham visitar também o Canadá, aqui em Toronto, e conhecer mais do que a gente tem a oferecer. Meu nome é Marco Santos, eu sou professor aqui na Ryerson University, também sou associate dean da faculdade de ciências. A gente tem um grande polo de colaboração com indústrias, um polo de startups, e também sete programas de graduação que podem interessar os alunos aí. A gente tem um grande polo de colaboração com indústrias, na Ryerson University, onde estamos suportando os jovens empreendedores que vêm e solvam problemas de clientes reales e fazem diferença no mundo. Nós estamos procurando colaborar com empreendedores de todo o mundo. Há mais problemas no mundo, nós precisamos de jovens, nós precisamos de sua energia aqui no Canadá, então venham e nos juntem em mudar o mundo. Acabamos de sair de um grande evento chamado Inovation Science and Technology Forum da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, aqui de Toronto. Nós estamos num ginásio de esportes da Ryerson University, tem pessoal treinando o hockey aqui no fundo, e nós estávamos numa sala de convenções, onde fizemos muitos contatos para a nossa missão Canadá. Inclusive nós temos players aqui brasileiros da Tecnocinos e da Fivale, do Rio Grande do Sul, e convidamos você para participar das próximas missões do Canadá aqui em Toronto. São dois grandes países, tem muita coisa em comum, tem muita inovação e tecnologia acontecendo entre eles, e por que não se conversar e se beneficiar de tudo isso? Então, o evento é muito interessante, porque você trouxe fontes de financiamento, você trouxe as startups de ambos os países, vindo aqui e mostrando um pouco como funciona, como é que podem fazer essas parcerias, como é que você pode vir de um prazo para o outro, como é que você pode vender, como é que você pode ter acesso a capital. E o mais interessante de ver é esse apoio todo do governo, e essa vontade deles, tanto do Brasil, do governo do Brasil, como do Canadá, em fazer as coisas acontecerem. Olá, pessoal, meu nome é Miriam Lazarte, eu sou o CEO da Latam Startups. Estamos aqui em downtown Toronto, falando sobre a startup ecossistema em Canadá, específico em Toronto. Nós temos um muito diversa e incrível ecossistema aqui em Canadá que está convocando as startups internacionales para vir aqui para ir global. Então, para todos vocês que estão interessados e provavelmente aprender mais sobre Canadá e Toronto, você deve vir aqui em qualquer momento, fazer a startup ecossistema em torno, conhecer os incubadores, conhecer os aceleradores, e um dos ecossistemas mais vibrantes que temos no mundo. Nós temos apenas um pouco de bloco de aqui, o número 1, o número 1, o número 1, o número 1, o número 3 no mundo. O M.C. Ryerson, eles são um ótimo lugar para começar, para conhecer o ecossistema aqui no Canadá. O que vemos essa relação entre Latinoamérica e Canadá, é uma ótima oportunidade para Canadá e Latinoamérica para ir para diferentes mercados e expandir o negócio e diversificar os seus produtos e serviços. Então, por favor, pesquisar um pouco mais sobre o Canadá. Vem aqui em qualquer momento. Latinoam Startups está aqui para vocês também. e esperamos ter mais missões de Latinoamérica no futuro. Fala, galera! Aqui com vocês, Marco Henk, da Marco Henk Digital. Estamos nos deslocando hoje em direção ao Brasil, rumo ao aeroporto aqui de Toronto, Canadá. Após participarmos dessa missão de empreendedorismo, estabelecendo conexões entre Brasil e Canadá, com este povo extremamente acolhedor, que nos recepcionou, que nós interagimos em grandes empresas, em grandes startups, em grandes fomentadores deste mercado de empreendedorismo e até mesmo do marketing digital. Música Amém. Amém.